Salve sinuqueiras, aqui é o Alen Rodrigues, hoje estou passando aqui para fazer um convite a todos do terceiro torneio de sinuca do Renatinho. Acontece agora neste domingo, dia 15 de 3 de 2020, a partir das 12 horas, tá? Vai ser na quadra de esporte da Praça da Bíblia, em São João do Ivaí, Paraná. Premiações aí, de 3 mil reais garantido, primeiro lugar 1.400, segundo 1.800, terceiro 500, quarto 300. Contamos com a presença de todos aí, amigos da região do Paraná e quem quiser vir de longe também, tá? Renatinho é muita gente boa. Isso também será transmitido ao vivo pelo meu canal Sinuquinha Paraná. O evento contará com 5 meses para torneio, organizado aí pelo Renato mesmo e o Cido. Tanto com o apoio de todos, ajudem a divulgar aí e nos vemos amanhã num evento, fechou? Lembre-se de compartilhar esse vídeo, deixar o like aí e vamos enviar esse vídeo aqui para apresentação para os seus amigos ficar informados deste torneio. Muito obrigado a todos, se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho. Tchau, tchau a todos. Muito obrigado, hein?